Olá galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto para o Jogo e galera, no vídeo de hoje eu trago para vocês um guia de Monster Hunter Road, um guia de dicas de arma. Hoje a gente vai focar na Great Sword, aproveitando a galera que está começando a jogar no PC e também muita gente nova chegando no PS4 e Xbox One. Vamos falar sobre a Great Sword que é uma arma que muitos tem interesse mas logo logo desanimam, depois que reparam o quanto essa arma é pesada, estranham bastante, muitos até desistem de Monster Hunter logo que começam a pegar e jogam com essas armas mais pesadas e não entendem bem a mecânica do jogo e logo desistem. Então hoje a gente vai explicar um pouco da mecânica aí, espero que vocês gostem, quem puder já dá aquela voadora de dois pés no like que ajuda demais aqui no canal. Fiquem ligados que a ideia é a gente trazer aí conteúdo de todas as armas, a dica para você tentar aprender a jogar com todas as armas. Então vamos lá, vamos começando pelos golpes mais fracos da arma. Aqui a gente tem o ataque horizontal da arma que é a bolinha, temos aqui o nosso ataque vertical que é o triângulo e temos aqui um ataque diagonal e também que pode pegar na parte de cima do monstro, né? Que é o triângulo e bolinha juntos, para você acertar na cabeça do monstro e tudo mais. Então se você der bolinha aqui e depois triângulo e bolinha ele já vai dar um combo horizontal e depois ascendente. Ainda nesses golpes simples, se a gente focar nesse golpe horizontal aqui, a gente aperta bolinha, mais uma vez bolinha ele dá um encontrão, você dá esse terceiro golpe que é o corte horizontal, esse aqui já vale mais a pena e ele tem um deslocamento legal. Apertou bolinha, mais uma vez bolinha, dá um encontrão e esse terceiro golpe para finalizar o combo que também dá um dano legal. Vamos lá, terceira vez aqui. Aí ó, pronto. Esse aqui é legal porque ele vai ter um deslocamento. Agora se você acha que está muito lento andar com a arma na mão, a dica que eu te dou é aperta X, você vai dar um rolamento, logo depois você aperta triângulo para dar um encontrão e bolinha para dar um ataque a longa distância. Então, você estava longe do monstro, mas com essa sequência você já acertou um certo dano nele, né? Mais uma vez aí, X, triângulo e bolinha. Você correu aí uma longa distância e acertou ali o monstro. Ainda tem esse outro combo aqui que eu não mostrei, né? Que é o combo de posição estática, que você aperta bolinha, o golpe ascendente e depois bolinha de novo. Agora vamos para a parte mais interessante da arma, que são os golpes carregados, que é onde normalmente a gente vai ter os combos mais interessantes, né? Primeira coisa, segurou o triângulo, aqui você vai ter um golpe concentrado, né? Então, segurou um pouquinho, ele dá o primeiro. Segurou um pouco mais, ele carrega duas vezes. Se você segurar mais ainda, ele vai brilhar três vezes e vai dar o golpe mais forte. Normalmente, quanto mais tempo você segurar, mais forte vai ser o golpe, né? Só que lembrando que no meio da luta, você vai ter um problema que o tempo que você está carregando, o monstro vai estar se mexendo. E aí muitos desanimam, nossa, a arma é muito lenta. Então, lembre-se, é importante você ter armadilhas, você ter o lampejo. Lampejo é o melhor amigo aqui do cara que usa Great Swords. Você usa o lampejo ali na cara do monstro, ele vai ficar meio estunado, vai ficar meio do zonzo. E é a hora que você vai ter esse tempo aí para carregar. Mas isso aqui é o único golpe? Carregou aqui? Não. Isso aqui é só o começo da coisa. Então, carregou aqui a primeira vez, deu o golpe, aperta para frente ou para a direção que for, ele já carregou de outra forma. Deu um segundo golpe, aperta para frente, ele vai carregar e dá o verdadeiro corte energizado real, que ele chama aqui na versão em português. Que é o golpe que vai tirar mais dano aí da Great Swords, né? Mas você deve ter notado que demorou pra caramba. O monstro não vai esperar o 10 combo todo, né? Então, aquela mesma coisa de carregar aqui, vale também para esse combo total. Por exemplo, apertei triângulo, deu uma única carga, já fui pro segundo, esperei um pouquinho, foi pra outra carga. Agora sim, eu esperei três vezes pra ele carregar aí o dano total, né? Então, tudo isso você vai ter que calcular no meio da batalha. Apertou aqui, ó. Bom, às vezes não compensa esperar muito a carga dos primeiros. Pronto, eu quero chegar logo no terceiro, que é o que mais vai tirar dano real. Agora, quero melhorar isso ainda mais, ainda tô achando que tá demorado, aí é onde começa o encontrão, né? O encontrão, você apertou aqui, aperta bolinha enquanto você tá energizando, ó. Enquanto você tá energizando, você apertou bolinha, ele vai dar o encontrão, ó. Aí você já passou pra a ação do terceiro golpe, que é o corte energizado real, entendeu? Você ganha aí a animação, né? Você ganha tempo de animação burlando, né? Não é bem burlando, né? Já é pensado isso aqui, pra você poder usar o golpe mais forte. Então, usando o encontrão, você vai ter essa vantagem. E por que que ele é tão legal esse encontrão? Porque esse golpe, ele vai te dar vulnerabilidade se você usar ele na hora certa. Vou explicar aqui como é que funciona. Bati aqui, ó, se eu tô parado, a bomba vai me dar efeito. O que que vai acontecer? Eu vou mostrar pra vocês o monstro, a hora que você tá batendo nele, ele vai vir atacar em você, né? Então, o que que você vai fazer? Você vai usar o encontrão no momento exato que o monstro vai bater em você, que isso vai servir como um contra-ataque, ó. Ó, encontrão, pum, ela estourou e não aconteceu nada comigo. Mais uma vez pra vocês entenderem. Bati aqui, entrei na carga, encontrão, pum, a bomba explode. É o inimigo batendo em mim, mas não acontece nada. Então, você vai ter que saber usar o encontrão na hora certa. A hora que o inimigo vem te atacar, você tá no meio aqui da carga, você vai usar o encontrão e aí você vai poder ficar na vantagem. E outra coisa importante é, ter uma carga aqui, usa o X pra esquivar, já que a arma é pesada pra caramba, ó. Normalmente, isso aqui vai te ajudar a ganhar um certo tempo. Um outro detalhe aqui pra você ganhar mobilidade e agilidade com a arma é, bateu ela, já usa o X, o triângulo, logo depois você já tá no encontrão e já pode começar a emendar os combos, ó. Então, vamos lá, bati aqui, né, terminei um, acabei de terminar um combo, pum, terminei. Apertei o X, o triângulo, logo em seguida, já tô na carga, ó. Tá vendo? Aí você vai, encontrão, sempre que você apertar o X e o triângulo logo em seguida, você já tá no encontrão, mais um encontrão e assim vai combando de forma seguida. Apertei o X, apertei o X, triângulo, carreguei, mais um encontrão e assim vai. Outro detalhe importante aqui é que essa arma não é só de X que ela sobrevive, né, você vai ter a sua guarda total. Então, tô aqui na guarda total, o inimigo tá vindo atacar, vamos aqui, vamos aqui testar aqui, ó. Ó, me defendi, tá vendo? A defesa, a guarda dela aqui. Vamos lá de novo. Bati aqui. O inimigo vai me bater, pum. Coloquei a minha guarda, protegeu. Agora, se você apertar L2 e o inimigo, na verdade um monstro, se movimenta muito, você pode movimentar enquanto você tá segurando o R2 e L2. Você pode girar aqui, girar a sua defesa. Então, é bastante detalhe que tem. Basicamente, eu acho que esses são os principais combos, né? Vai caber muito a você ver o time exato, quando você vai poder carregar tudo. Tem hora que você vai poder usar o primeiro e o segundo, às vezes não vai poder usar o terceiro. Tem hora que você vai só usar o encontrão, já passa logo pro terceiro, pra tentar dar o golpe máximo enquanto o bicho tá no chão. Vai muito de você isso aí. Outra coisa aqui é que você tem os ataques aéreos, né? Subiu aqui, ó. Por exemplo. Apertou o triângulo enquanto tá no ar, você vai ter um ataque de carga enquanto tá no ar. Isso aqui, pra subir aqui, eu tô apertando R1. Tá vendo? Ó, tirou 304 nessa brincadeira. Se tem alguma coisa que você pode subir enquanto tá no meio da luta, ó. Segura o R1. Aperta o triângulo. Enquanto tá no ar. E segura o triângulo no ar, que é o corte energizado aéreo, ó. Pum! É um golpe forte. E você pode usar ele também pra poder bater nos monstros, né? Mesma coisa aqui enquanto tá subindo aqui, ó. Ó. Pum! Tá vendo? Tá vendo? Vai dar um ataque aéreo. Isso aqui é muito bom pro monstro, pra você poder aproveitar, subir no monstro também. Pum! E assim vai a questão de ficar combinando mesmo os movimentos. E agora se adaptar mesmo com a arma. Mas aí fazendo os combos tentando pegar sempre combinando com o encontrão e aos poucos aí pegando as peculiaridades da arma pra cada monstro, né? Tentando se acostumar com a movimentação de cada monstro. Lembrem-se de usar algumas skills legais aí pra Great Sword, né? Como a foco. A skill de foco vai te ajudar a ter a carga mais rápida. Se você usar saque crítico também, vai ter alguns monstros que são muito rápidos. Você vai conseguir dar esse primeiro ataque nele aqui, ó. Às vezes você tá lutando ali, guardou. Lembre-se, muitas vezes, não ficar andando com a arma na mão. Esse tipo de arma aqui é muito pesado, né? Você vai atrás do monstro, dá o primeiro ataque ali. Viu que dá pra continuar? Pum! Vai dando o encontrão e começa a batalha. Viu que o monstro fugiu? Guarda a arma com R1 e vai embora. Vai atrás do monstro. Depois começa de novo. É assim. Às vezes você vai ter que focar em alguma skill que dá um saque crítico ali pra dar esse primeiro ataque forte, por exemplo. Já que o monstro é rápido. E foque-se no que eu falei, né? Usar sempre que possível bastante lampejo. Leve bastante lampejo de inseto pra você construir mais lampejo no meio da quest. Leve armadilhas. Porque quanto mais o monstro ficar parado, melhor para os combos da sua Great Sword. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aquela voadora de dois pés no like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, assine o sininho. Fique ligado aí para mais conteúdo de Monster Hunter Road. E de repente também Monster Hunter Generations Ultimate. No mais é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho